E aí meus cria, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez o Cafinha tá pra um vídeo muito da hora aqui, tá? Vamos jogar aqui ó, Pig, que é um joguinho muito do brabo aqui de... Ou você é o Pig que tenta pegar as pessoas, ou você completar uma missão dentro de um lugar fechado pra você sair desse lugar, tá ligado? Então, vamos jogar Pig aqui? Já deixa o likezão, se inscreve no canal e comenta aí o próximo joguinho desse tipo de missão assim, tá ligado? Pro Cafinha jogar, beleza? Então, vamos começar jogando esse Pig aqui, não sei se você já jogou esse Pig, se você já jogou, comenta aí meu parceiro, Porque eu já dei umas jogadinhas nesse jogo aqui, e eu acho ele muito da hora, deixa eu ver se eu consigo tirar a música Tá, jogar... Já tô jogando, eita, mas já... Ó o Pig aqui ó, o Pig aqui ó O jogo já começou, pegou o cara ali, pega a chave, pega a chave, peguei a chave, chave vermelha que eu tô com a chave vermelha Tem que tomar cuidado com esse Pig aqui cara, tem que ter um local que abre aqui, é... Olha aqui, eu tô... Eu tenho que sair daqui, meu Deus, eu tenho que sair daqui Nossa, o Pig tá chegando aqui? Eu vou ter que dar a volta nele aqui ó, se ele vier pra... Ah, ele veio pra cá Meu Deus do céu Tá, a gente volta Tem como abrir a porta, mas eu esqueci o botão que abre a porta, mano Será que é só clicar na porta que ela abre? Eu tenho que achar uma porta, um lugar pra... Pra botar essa chave vermelha aqui, tá ligado? Mas de repente, pra chegar nesse... Ó aqui ó, aqui é verde Não tem chave verde aqui Tá, é só clicar na porta aqui, abre a porta Ó, a chave é amarela aqui, não, é um... Tá, é isso aqui Deixa eu ficar com essa... Deixa eu ficar com isso aqui É tranquilo isso aqui Eu preciso de uma chave verde Aqui Ó, essa aqui não abre... Calma aí, deixa eu tirar essa aqui da mão Ó, abrir aqui Ai, meu Deus do céu, ela aqui atrás Bora, ó, volta, 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 volta Vai, 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 vai Não para não, não para não, não para não, não para não E ficar me seguindo, eu vou dar a volta Ai, meu Deus Subi aqui pra cima, matou o cara Ah, a chave vermelha aqui em cima Tá, eu vou ter que voltar aqui pra baixo Pra pegar a chave vermelha Lá onde eu deixei O martelo, que é bem aqui Agora eu tenho que ir lá pra cima Aqui, pronto O cara já tá pegando várias pessoas Mas tá, agora a gente vai lá em cima Liberar Tem quatro minutos pra liberar tudo, mano Pronto, eu abri aqui Vou pegar uma... Tem uma chave azul aqui Peguei essa chave azul aqui Que a gente já usou a chave vermelha, então Se a gente achar uma chave amarela, é melhor Eu abrir aquela porta ali E tinha uma chave azul Só que aí, cadê a porta azul? Cadê o negócio azul pra gente abrir, né? Tem que ter aqui o local Aqui, a porta azul aqui Beleza, abre, abre Boa, chave verde Boa, chave verde é lá embaixo Vou descer por aqui Beleza Cadê o... Ah, o poco tá ali, o poco Eu vi, será? Cadê o poco? Isso, é pra lá Tá pra lá, boa Boa, aqui, 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 agora Vou abrir aqui, ó É isso aqui Ah, meu Deus Não, sai, 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 sai Sai, 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 sai Ah, meu Deus Tá, eu tô com a chave verde Abre o local da chave verde Agora, tem uma chave Uma engrenagem aqui, cara A engrenagem, eu tenho que pegar uma engrenagem amarela Tá ligado? Ah, tá, 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 tá O martelo, eu tenho que construir ali o Meu Deus, quer que eu perca? Tá, aqui Nossa, como é que passa por aqui? Liberou Liberou aqui, ó, tem uma chave aqui Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus, calma Tá, eu preciso pegar Aquele, onde é que eu peguei aquele martelo Lá, cara, eu esqueci Ah, aqui é a chave laranja, sem querer Não, não vou entrar aqui agora, não Ah, o pique tá aqui, ó, tá, beleza, dá pra entrar aqui O que tem aqui de bom pra gente? Ah, o que é isso? Um ovo? Mano, pra que que serve esse ovo, velho? O que que serve esse ovo, mano? Tenho dois minutos pra abrir as Pra sair desse lugar aqui, cara Sei lá, pra que que serve esse ovo aqui, velho Tá, eu preciso pegar o martelo Onde que tá o martelo? Nossa, pegou o cara aqui, pegou o cara Pegue Se foi por 20 segundos Tá, 20 segundos ele vai ficar parado ali, né? Mano, mas Tá acabando, os caras não ajudam, velho Só eu que tô fazendo tudo Aqui, aqui Martelo aqui, boa Tem que ir lá em cima agora Não, 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 calma aí Eu tenho que botar Ué Não, calma, vamos lá em cima Bo, boa Ah, tem que botar Ai, 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 meu Deus Meu Deus Tem uma chave branca ali E a chave branca, eu sei onde a chave branca abre Tá Calma Tem uma chave branca ali, velho E a chave branca E tem um lugar ali pra abrir Que é branco Né? Sabia que ele tava aqui, ó Pelo barulho Voltei, voltei Mano, vai dar ruim isso aqui, velho Mas é só eu que tô fazendo as coisas, pô Ninguém me ajuda É, onde, onde que era? Ah, aqui, olha, aqui Não é aqui? Não é aqui, não Meu Deus Ô porco lá em cima Meu Deus O que eu queria que eu tenho que fazer, velho? Tinha uma chave branca aqui, não tinha? Ah Já tava Já tinham aberto, mano Já tinham feito a missão E eu tava pensando que Meu Deus, eu sou muito burro, velho Você escapou Graças Ah, conseguimos Conseguimos, pô De primeira aqui, tá ligado? Será que a gente consegue É, jogar de Virar o O porco também Eu quero ser o porco Vamos ver quem é que vai ser escolhido Pra ser o porco, mano Eu quero ser o pig Pra pegar Pig bot? Eu quero ser o pig Pra pegar o Os cara Deixa eu escolher um lugar aqui Tem quatro pessoas Jogando aqui Floresta? Não, floresta não Vai isso aqui Casa Vamos na casa Na casa de novo? A gente já tava na casa, né? Hospital, hospital Não, metrô O cara escolheu metrô Aí, se der dois aqui no metrô Três no metrô Beleza Metrôzinho deve ser maneiro, pô Tá, eu quero ser Não, jogador Jogador O pig vai ter O pig tem que ser jogador Caraca, os caras botam Infecção, mano Então vamos de infecção também Infecção deve ser maneiro Mas eu quero que caia em mim, cara Vamos ver quem é que vai cair, né? Tomara que seja eu Ah, fui eu Eu sou o porco Beleza Vou pegar esses dois aí, meus queridos Pode ficar tranquilo Porque eles não vão completar a missãozinha, não Estamos quase saindo daqui Eu só preciso descansar um pouco Não se preocupe, coelho Vamos sair daqui Bane é coelho, né? Ó, ó Já tô aqui, ó Eu tenho que esperar Quantos segundos eu tenho que esperar Pra pegar eles? Você foi selecionado como pig Os jogadores terão uma vantagem inicial Enquanto isso Olha ao redor da sala Pra obter ajuda Você, infelizmente, não pode engatear Toque em jogadores para pegá-los É Use suas armadilhas para atordoar os jogadores Beleza Eu posso usar armadilha pra atordoar esses danados E é só clicar neles que eu pego Eu não posso engatear Quando os caras engatearem e descem por um negócio Por um lugar Eu não consigo seguir eles Quer ver se eu consigo pular? Tá, eu consigo pular Eita! Eita, danadinha Vou te pegar 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 Como é que eu não peguei? 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 Aí, peguei, peguei Peguei um Peguei um Já virou porco Infecionei ele Aí ele vira porco Beleza E aí só falta essa danada aqui, né? Só tem dois Não, tem três na sala Quatro Tem quatro na sala É porque as pessoas vão chegando de acordo com o que elas apertam em jogar Vou seguir ela aqui Ih Ih O que? Eu não posso entrar aqui não? Eu me fui por Por 20 segundos Meu Deus Eu ia pegar tanta gente aqui Tem vários caras parados aqui, mano Ah, não, velho Quando eu ia pegar os caras, meus cria Aí Aí é complicado Já passou 20 segundos já, mano 3 2 1 Aí Cadê? Cadê? Mano Eu não posso entrar ali naquele lugar ali, não? Ah, peguei Caraca, o cara virou um bichão, mano Vou vir pra cá Que tem gente aqui Ele vai sair pela porta aqui, ó Ah E aí Peguei outro Tô pegando todo mundo, filho Cafinha lenda Fala dele, pô E aí, jovem Eu vou te seguir Aonde você quer que você vá Ele abriu a porta aqui Completa a missão Completa a missão Caraca, ele pulou Hein Caraca, eles são mais rápidos que eu, né Vai ficar preso no lugar aí, hein Vai ficar preso, hein Sem saída, hein Ai, meu Deus Ah, eu não posso engatear Tá Aqui, ó Ele aqui Eu vou pegar ele por aqui, ó Eu não sou burro nem nada Vai dar de cara comigo aqui, ó Ó Cadê ele? Ah Ah, mentira Peguei Isso aí, pô É É Eu tenho que ganhar esse jogo, cara Agora falta a lourinha A lourinha Eu não peguei ainda não, a lourinha Tem que pegar essa loura aí Aqui, ela aqui, ó E aí, meus cria Ih Peguei a lourinha Agora falta só esse cara aqui, ó Ah, o cara não quer ajudar não Ó Não se esconder não, parceiro Cadê o menor? Falta só aquele outro lá, tá ligado? Cadê, cadê? Tá cheio de pig Aquele aqui, ó E aí, jovem Eu tô sem armadilha pra atordoar os inimigos, pô Ou esses menores aqui Como é que eu... Ah Vou seguir ele, vou seguindo ele Tá Vem, vem pra você Peguei Tentou me vibrar Fim de jogo Ganhei Haha Eu sou o trem-bala E fui eu que peguei todos, tá? Fui eu que peguei todos Eu transformei todo mundo em porco Então deu muito bom pra gente aí, galera Olha só que coisa maneira Espero que vocês tenham gostado Se for jogar esse joguinho Comenta aí Comenta mais algo pro Cafinha jogar aí, meu cria Um beijo E até a próxima Tchau